E valeu pessoal, aqui quem fala Caprião e hoje eu estou trazendo um novo vídeo de Pokémon para vocês Episódio número 3, nós paramos aqui onde nós tínhamos feito o tutorial do Wally e conversado com o nosso pai que é o líder de Sinásio Então vamos continuar a gameplay Deixa eu soltar uma olhada no meu Pokémon, ele tá com fida, tá com pouca fida Então, pouca não né, bastante, só que tipo, pra mim é pouca Porque nível 12, eu tinha Pokémon que tinha 126 de vida, então tipo, meio hard Então vamos aqui curar o Pokémon, agora está curado, vamos sair Eu não gosto de entre as casas porque você não pode correr e fica meio chato Olha o reflexo ali, que bonito Porque é bonito Vamos capturar o Pokémon agora, né pessoal Porque eu estou sem... Por que que isso, né? Não, por que isso não É, estou sem vontade de capturar depois Vou capturar depois Só que agora eu só... Vou capturar com os Pokémon E esse daqui com certeza não é um deles Porque eu acabei desmaiando ele Mas... Tudo beleza Outro Pokémon, vamos capturar esse Não, esse daqui eu não vou capturar não Nem a qual eu capturo esse Isso daí é muito chato Tá, só eu tento tomar ele aí Agora vamos para o próximo Vou capturar o próximo daqui, eu vou aparecer E... Pessoal, vamos subir logo lá pra cima Que se não eu vou ficar capando aqui Demorando, passando um século aqui Esperando Esperando não Nem estou esperando Tô todo doido Tá Fica aqui Eu não vou plantar Paros não Porque eu vou fazer um desmatamento aqui de Paros No universo desse... Aí o cara Ah, vou pegar Paros Tipo, quando chega lá não tem nenhum Quando eu capturar esse Pokémon Sig Zagum, level 5 Eu acho que ele sobrevive agora Agora eu acho que eu capturo o Sig Zagum Porque ele... Esse daqui não tá morrendo Não Eu não vou tá criticando o Hit Espero que ele não dê né Se eu der ele morre Morreu Então esquece o que eu falei Como se eu vou compartilhar com esse cara Que eu tô com preguiça Tô gravando esse vídeo Uma hora da tarde E vou apontar três Não, duas É três horas da tarde Por quê? Porque eu vou passar uma hora editando o vídeo Uma, duas Um é titano E outro E mais uma hora É... É... É fácil Refacendo a voz Ou sei lá Talvez eu não refaça a voz Mas... Mas tipo... Assim tá bom né Vamos deixar quieto Vamos reclamar É por falar Lembrei de uma coisa Que no vídeo anterior Minha voz ficou estranha Não foi galera É porque eu quis soar um pouco Eu coloquei a voz assim Daquele jeito Mas não se importa Porque eu tipo Só quis soar mesmo Naquele vídeo mesmo Naquele vídeo Então... Tudo bem Vamos continuar E... Oxi Cadê? Você preparou só esse estrelinho Quando você captura com a Pokébola? Cadê? Tá Agora eu fiquei confuso Deixa... Deixa quieto Deixa quieto Vamos... Pegar esse Zizagon logo Não vou dar nome pra ele não Porque eu não sei Que número do Mas quando chegar na cidade Que dá pra trocar o nome Vocês podem escolher lá viu Você pode escolher o nome do próximo Pokémon Só escrever aí no comentário E deixar o like Ele escreve assim Hashtag E o nome de algum Pokémon E o nome que você vai querer colocar no Pokémon Se eu capturar Provavelmente eu vou capturar aquele coelhinho Meu Deus Eu não me lembro o nome dele Eu não me lembro Mas... Eu ia lá Eu vou capturar ele depois Aí vocês podem... Deixar um nome pra ele Vocês podem escolher o nome Dos Pokémon aqui pessoal Que eu vou capturando Aí vocês podem... Vocês podem escolher Eu... Tô querendo pegar um Tailor Porque o Tailor eu achei bom Esse de começo Fora... Nisso Essa batalha foi terminando Muito velho Eu... Até coloquei a velocidade ali Ativei a velocidade Porque... Tá osso hein Tá osso E... Terminei Enquanto eu vou batalhando Eu vou conversando com vocês galera Então... Tipo... Não... On live assim tipo Mas... Tão pra entender Vamos lá pegar Opa! Esse daqui eu quero Esse daqui eu quero Esse daqui eu quero Porque é Pokémon tipo planta Eu vou usar ele Porque tipo Eu sou doido Usar Pokémon tipo Foco E lutar Tô... Contra... Um Pokémon De... Água Água É... Água Do... 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 Que Pokémon é mesmo? Não sei porque Eu... Eu fico meio que Pensando No que eu... O que eu vou falar Não me esqueça Depois eu falo E... Vou pegar essa Pokébola Peguei Tem um Palaris Hell Bom... 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 É... Bom... Então vamos lá Qual vai ser o Team Magma? Quando você troca o... Pokémon Smerald Aparece... P... Team... Não... Team Magma Quando você troca o Pokémon Smerald Aparece... Tem água Confundi tudo Falei tudo errado Mas tudo tá bem Agora sim Falei certo Agora vamos Lutar com o Team Magma De um... Eu... Ai me esqueci o nome desse cara Só com o Team Magma Não é mesmo? Não sei se esses cara ai Que você luta Vem... Eles tem nome Só que tipo Eu não li pro nome Do... Povo do Team Magma Eu tô... Eu tô apoteando nível 9 Vamos... Atirar o processo Ember Nossa... Quase que morri Velho Mas eu acho que vai morrer Tá... Esquece o que eu falei Não vai mais morrer não Vai morrer não Vai morrer não Mas agora ele... Morreu né Detonei o pouquinho Bom... Ótimo Legal Tá tocando o meu celular Apareceu ali Aleluca também fica a bateria ali A hora que eu tô gravando Então... Tudo certo Vamos continuar Aqui em gameplay Tem uma Cratchpool Vamos passar com esse cara Que ele só tem um Pokémon É o... Me esqueci Tem o... É o... Nem... Nincada Eu acho que eu falo assim Né Não sei falar os nomes Dos Pokémon direito Mas... Já lutei aqui com ele Detonei Com os... Mano... Eu quero pegar aquele Pokémon Mas eu sei quanto ele tem Nessa que ele não faz Parece Pokémon Eu disse Eu disse Vou até fugir Que eu nem vou lutar com os Pokémon Se eu quer pegar Pokémon Então agora É... Éter Éter O... O Tailor Pronto Por que ele tá com a Poka Perta Hein? Ah, vai saber Vou capturar ele assim É que eu não escuto Deixa eu ficar com a Poka fechada Ficar com a Poka Perta Mas tudo bem, agora que eu capturei o Taylor, tudo beleza, eu não sei se ele fica com a boca fechada ou aperta, eu só sei que pra mim ela é fechada, mas tudo bem, vou patrar com esse menino que eu tenho o Zig Zagon level 7, vamos derrotar aqui o Zig Zagon, derrotado, pronto. E agora que eu derrotei, vou, vou ver meus pokémon, né, tá, eu vou curar meus pokémon antes de lutar com o povo aqui, eu vou lutar em off, oxe, porque eu não falei com aquelas meninas, tá, mas deixa, vamos lá, curar aqui meus pokémons, eu não vou não chegar assim ainda, porque eu vou, upar meu, meu, tá chique, né, porque, ele tá com pouca vida, Então, mas, mas mesmo assim, vamos lá, terceiro, e porque enquanto ele falou, ele virou que eu busquei, ele ganha o Double Kick, o Double Kick é ataque lutador, e lutador é efetivo contra ataque pedra, e eu sempre paro a sua cabeça assim, nas coisas, eu não sei porquê, então foi lá, upar, pessoal, olha o pokémon que apareceu, eu vou capturar ele, vou, eu vou. Eu sei, só vou capturar por, vou capturar mesmo, porque, eu fiquei passando aqui no mato umas três vezes, e ele não apareceu, mas, só que, só que, só que, quando ele apareceu, vou capturar. Eita, fez, eu dormi, velho, que isso? Agora foi, eu acho que eu capturo, agora. E aí, capturei. Tchau, tchau. E vocês podem ver que meu, eu achei que tá nível, nível 15, quase evoluindo, e eu voltei com um pokémon aqui, só pra vocês verem, como é chato ficar upando. Saí ember? A ember tá dormindo, eu achei que eu saí ember. Tá bem que ele tá dormindo, porque agora que ele tá com o corte de veneno, eu não vou ser envenenado. Mas agora que derrotei, tudo beleza? Então, vamos logo lutar lá com coisa. É, não, vou upar agora. Pessoal, última batalha antes de eu upar. Pronto. Tentou nem o pokémon, agora vamos upar. Vou upar agora. Nível 16, agora ele vai evoluir. Apeu, perc. Perc, eu vou usar contra pokémon tipo 7. É meio off, vou colocar no grow. Porque, porque, é, é grow. Então, tudo bem. Então, agora isso tá evoluindo. Deixa no like. Tá, mas agora ele evoluiu. Concredos, eu trouxe o Torshik. Ele foi o Erk para o Kumbuska. E aí, quer aprender Double Kick. Então, eu vou colocar em Fox Energy, porque eu não gosto de usar esses ataques. Mesmo assim, tá tudo bem. Agora, vamos subir e derrotar o Sinatra. Eu não vou batalhar com os caras aí, entendeu? Eu vou batalhar em off, galera. Então, tudo bem. Deixa aí que é. Vamos lá. Derrotar. Eu acho que eu vou curar meus pokémon primeiro. Ah, não. Vou, vou lutar logo. Eu acho que eles vão conseguir imitar dano, porque eu só fico usando Double Kick, Double Kick. Então, vai ser mais rápido. Porque eu vou derrotar todo mundo, porque eu quero dinheiro. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom e todo mundo gosta. Use Double Kick. Vou trocar até para o primeiro, porque aí fica mais rápido. Pronto, derrotei. Agora, vamos derrotar outra vez. Derrotamos o outro. Outra vez, não. Derrotar o outro pokémon dele, né? Nossa, velho. Como eu sou inteligente. Derrotar ele outra vez. Mas, tipo... Então, já está derrotado. Então, vamos para a próxima batalha aqui. Pronto. Próxima batalha. Vamos voltar com esse carinha aí, que eu não sei o nome. Tommy. Tommy. Vou chamar ele de Tommy. Pronto. Derrotei o primeiro pokémon dele, né? Olha, ele já tem um. Ah, não. Só tem um. Acho que eu tinha mais. Eu estou cego, hein? Eu estou cego. Vou derrotar essa moça aqui. Aí, vai ser fácil, né? Que é só usar Double Kick. Acho que eu derroto o pokémon dele de... De primeira, né? Usa Double Kick. Vixe, não vou derrotar, não. Mas, agora eu derroto. Ih, derrotou o ataque ainda. Vou passar isso. Meu Deus, eu não sou pote. Eu não gosto que quando eu estou derrotando, eles usam coisa pra curar. É meio chato. Porque o povo fica tipo... Vou curar o pokémon. E, tipo, cura. E eu tenho que tirar toda a vida tudo de novo. Então, eu não gosto disso. Tá, derrotamos o ginásio de pedra. Tudo belezinha, belezura. Tudo de boinas. Tá, agora já que derrotamos, fomos criar Stone Ipercast. Que é a seguinte pedra do primeiro ginásio. Agora já que derrotamos, fomos pegar o TM39. Que é Rock Tomb. Que eu acho que nenhum dos meus pokémons pega. E... Mesmo assim, tudo beleza. E qual fomos o terceiro? Descendo aqui, nós já fomos... Então, diálogo. Que o cara roubou, sei lá o que. Uma maleta dele. Mas, pessoal. O vídeo foi ficando por aqui. Quem gostou, deixe o like, compartilhe. Tchau! Tchau! Tchau!